Grande Deus, te adoramos, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Nós nos achegamos diante do teu trono da graça e da misericórdia. Inspira-nos a orar agora, a oração que está no seu coração, para que nós possamos levar, através da igreja, aos quatro cantos na terra, a tua semente, a tua bondade, o mover do teu Espírito que flui do nosso ventre, como rios de água viva. Bendito Deus, segundo a tua palavra, manifestamos agora a tua graça e a tua bondade. Perdoa-nos e nos ajude pela fé a liberar o perdão sincero a todos sem exceção. Que não haja nenhum impedimento em nossas vidas, para o trabalhar do Senhor agora. Pois é a tua vontade retirar em nossas vidas, em nossa alma, coisas que não são do Senhor. Começa a queimar agora, purificar, com o teu fogo purificador, todo o pensamento, sentimento, desejo, intenção, todo o equívoco mental, todas as cordas amarras, que todas as trevas agora saiam em nome de Jesus. Deus, nós nos entregamos completamente a ti, espírito, alma e corpo, todo o nosso ser. Comece, Pai, por misericórdia e bondade, acrescentar na vida dessa pessoa, fome e sede da tua presença, da tua palavra. A excelência de estar diante de ti, e também congregando junto com os sábios e cheios do Espírito Santo. Para que alimentados com graça, possam ficar com as vestes brancas, o azeite transbordando, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar vida no teu arraial, segundo a tua palavra que nos ungiu para consolar os que choram, libertar os cativos. Estamos agora liberando pela fé, sobre a tua igreja, em toda a terra, a saúde divina, o teu xalom nesta alma, que essa alma seja sarada, tira todos os traumas, essa pessoa que está pensando em tirar sua vida, agora receba a alegria do Senhor, que é a nossa força, e que ela possa viver para ajudar muitas pessoas. Profetizo a tua paz, a saúde no corpo, na mente, nos ossos, nos nervos, no sangue, na pele, da cabeça aos pés, fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus, queimando toda a enfermidade física ou espiritual. Profetizo a tua graça. Vivifica agora, Pai. Santifica agora essa vida. fortalece, ela derrama graça. Aviva os dons excelentes, gerando o fruto do Espírito Santo, um coração apegado a ti, um coração que tem compaixão pelos perdidos. Eu profetizo provisão, mental, espiritual, financeira, emocional, sexual, familiar. a tua provisão, Senhor, fluindo, ajudando essa pessoa e ela aceitando a sua ajuda e cooperando com o Senhor. Eu quero profetizar agora sobre todas as áreas da vida dessa pessoa, que ela possa crescer, frutificar para a tua glória e que tudo o que ela fizer seja bem-aventurada, bendita e que o teu nome venha a ser engrandecido, Pai. Te agradecemos por ter ouvido a nossa oração, porque nesses momentos algo está acontecendo, o reino espiritual está se movendo, o Senhor está enviando anjos e o Senhor está tocando. Algo está mudando para muito melhor.